Me dá licença. Senhora, o que aconteceu? Ai, Emma. Calma, a senhora não está sozinha. Ai, Josué, até que enfim. E então, como foi com a cunhada de Moisés? Não sei, Galebe, mas algo me diz que Bethânia não está sendo sincera. Está escondendo algo. Acha que está se casando obrigada? Tentei pressionar, fazê-la desistir, mas ela insiste em continuar no palácio e seguir com a cerimônia. Até agora eu não entendi por que ela aceitou se casar. Está claro que o rei tem motivos políticos. Está pensando no bem do reino. Sim, ele acredita que desposar uma cunhada de Moisés é uma forma de manter a paz. Mas e Bethânia? Por que aceitaria isso? Parece que ela tem uma filha perdida. E a garota está aqui em Moab. Uma filha? Mas como? É uma história complicada. Da época em que era a sacerdotisa de Acerá. Moisés chegou a comentar alguma coisa antes de partilhar. Eu não sabia. Quer dizer que ela serviu? Sim. Infelizmente. Depois ela se arrependeu e voltou seus caminhos para o Senhor. Mas parece que novamente está cometendo um grande erro. Se ficar em Moab, com certeza sua fé se enfraquecerá. Só de casar com um rei que adora outros deuses? O problema, Caleb, é que se ela não quer ser ajudada, não podemos fazer nada. Em Deus. Obrigada. Está melhor. A senhora ficou assim porque suas irmãs não vieram? Eu posso confiar em você? Claro. A minha vontade agora é sair correndo daqui e voltar para o que restou da minha família. O quê? Estou cometer os mesmos erros do passado, Emma. Se eu me casar com um homem que não serve ao Deus de Israel, estarei ofendendo o meu Senhor novamente. Eu já fiz isso uma vez e só tive sofrimento em retorno. Como pode dizer uma coisa dessas? Não é uma vida de sofrimento que a aguarda. Estará se casando com um rei poderoso. Terá todos os privilégios. Será coberta por joias. Terá proteção real. Nada disso me importa. A senhora precisa se acalmar, por favor. O casamento é amanhã. Príncipes e nobres de toda parte já estão chegando a Moab. O rei Balak pode se mostrar gentil. Mas é capaz de uma fúria sem tamanho quando provocado. Eu não sei se eu vou conseguir, Emma. Mas sim sua filhinha. Eu quero encontrá-la. Minha filha. Você tem razão, Emma. Ela é mais importante do que eu, do que qualquer coisa. Essa tristeza vai passar. A senhora vai se acostumar a viver aqui no palácio e tudo ficará bem.